E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para simplesmente falar sobre algo absurdo que aconteceu, rapaziada. Simplesmente, cara, eu tava fazendo esses dias esse packzinho que geral fala que é bugado, né? E eu tirei uma carta muito excepcional, rapaziada. Vocês não têm noção, velho. Simplesmente a carta que eu tirei está nessa lista, cara. Não, não é nenhum hero que eu tirei. Então você já tem certeza que foi um jogador Tote 97. Porém, não foi icon, rapaziada. Aí fica apenas esses quatro jogadores. Aí eu falo a posição que ele joga é ponta, é direita, meu amigo. Só que não foi o Messi. Foi a cartinha do Salah Ger 97, cara. Que mitagem absurda que eu finalmente tive nesse pacote, cara. E compensou demais porque agora o nosso ataque tá full jogador 97, rapaziada. Olha isso aqui, cara. Olha aqui em detalhes, inegociável, infelizmente, né? Mas olha esse ataque aqui. Nosso meio campo tá excepcional. Nossa zaga também tá muito top, né? E agora com esse ataque junto com o Salah, não tenho o que dizer, rapaziada. Simplesmente o meu time ficou mais que absurdo, né, cara? Eu gostava muito da cartinha do Gersinho. Inclusive, eu vou continuar com ela pra pegar o Gersen, né? Já que falta muito pouco pra eu chegar no Gersen. Falta aqui, dois masqueranos aqui no Roberto Carlos, dois masqueranos no Ginolá. E falta mais três masqueranos no Marques. Dando um total, então, de sete masqueranos pra eu alcançar o Gersen utilizando o Gersen, né? Pra utilizar o Salah, vai ter que acrescentar mais quatro. Porque eu preciso deixar ele na classificação roxa, beleza, rapaziada? Então, vou tá utilizando o Gersen mais pela questão de Gersen. Mas, quando eu conseguir deixar o Salah na classificação roxa, o nosso elenco vai ficar assim, desse jeito absurdo, meus amigos. Cê tá louco, velho? Que imitagem absurda. E eu vou aproveitar que a gente tá falando dessa troca. Vou tentar a sorte na troca pra ver o que eu ganho de interessante, rapaziada. Será que a dona EA vai fazer a boa igual fez em off, mano? Cê tá louco, cara. Eu espero que sim, hein, rapaziada? Que aí vai ser excepcional, beleza? Vamos estar aqui tirando as cartas de Gersen 81, que eu acho que não compensa estar atacando nessa troca. E show de bola, beleza? Tá aqui, então. Opa, a carta de Lorenzo não vale a pena. Manda esse outro jogador. E o Tote a gente poupa, né, rapaziada? Pra tá utilizando ali na troquinha, beleza? Vamos lá. Três primeiros jogadores de versão mista. Vamos ver o que vai vir aqui pra nós, hein? Vamos tá testando o Salah nesse vídeo, tá, rapaziada? Só pra lembrar vocês, ó. Goleiro, acho que é o Onaná, hein? O Onaná gera 90 chegando aqui pra gente. Infelizmente, não ajuda em nada, né? E uma coisa que vocês podem notar nessa troca. Quando eu faço essa troca, eu só gasto jogadores de Gersen 82 mais e o jogador 70 mais. Por quê, ó? Tá vendo aqui que tem o Bremer, Onaná e esse Barclay? Ó, vou utilizar essas três cartas aqui na próxima troca, ó. Então, vamos lá. Bremer, que eu ganhei com vocês ali. Esse Barkney e o Onaná, beleza? Essas foram as cartas que eu ganhei naquele pack. Aí, o que vai custar é isso aqui, mano. Pra vocês terem noção que essa troca vale muito a pena. Porque você perde apenas o jogador 70 e o jogador 81. De resto, mano, fica com você, meu parceiro. Porque você ganha de volta aqui três cartinhas de Gersen 87 a 97, mano. Então, vale a pena demais estar fazendo essa troca todo santo dia. Porque, às vezes, você pode tirar um Salah igual eu tirei, né, rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Será que vem Tote? É Tote, meu amigo! Em espanhol, MC, é o Pedri. Ah, aí é triste, hein? Pedri 90, achei que seria melhor. E tirei o Quiminjaê 92, hein? Rapaz, pelo menos a gente ganhou forragem alta, né? Mas eu imaginei ali que eu iria ganhar a cartinha do Rodri, né? Aí eu ia poder vender a carta negociável dele que eu tinha e poder ganhar algumas coisas, beleza? Mas, infelizmente, não foi essa. Vamos estar colocando aqui as outras cartas. E vamos tentar a sorte pela última vez por hoje nesse pacote de Gersen 87 a 97, beleza? Vamos lá. Quem sabe vem Tote. Olha o telãozinho aparecendo pra gente. É Tote! É alemão! É MD, já não é muito bom, né, velho? Se fosse MC e fosse o Matals, meu amigo, que meio campo a gente iria fazer, hein? Cê tá louco. Mas tá bom, rapaziada. Nem sempre a gente pode ter sorte. Eu acabei de tirar a cartinha do Salah. Valeu muito a pena. Então é isso, né, mano? Tá show de bola, meu parceiro. Eu não tenho nada a reclamar desse pacotinho. Inclusive, recomendo vocês a abrir ele, beleza? Então bora lá, mano, jogar uma partidinha só, só pra tá testando esse elenco e vocês verem o desempenho agora com a chegada do Salahzinho. Infelizmente, eu não consigo upar a carta dele, já que eu não tenho o Masquerano. Mas futuramente a gente vai tá deixando ele ali na classificação roxa e até o pau nível pra deixar daquele jeitão, beleza? Beleza, rapaziada, mano? Puxamos aqui a partida então, né, cara? Temos aí em lendária 1 ainda. Nosso ataque ficou 99, o meio campo 98 e a defesa 97. Ficou até bonitinho, né, rapaziada? Cê tá louco. Agora a gente vai tá testando esse trio de ataque em game pra ver o desempenho, ó. Tá ali o Ginolá, o Eusébio e o nosso queridíssimo Salah pra tá completando o meio campo. O cara tem um ataque absurdo também, né? É ali com dois brasileiros e dois portugueses, né? Um ataque bem interessante. E vamos pro jogo que aqui tem muita coisa pra acontecer, hein? Será que a gente sai com vitória? Eu espero que sim, hein? Na estreia do Salah, vamos ver no que vai dar. Ó, vamos lá, olha o Ginolá. Já vai passando na velocidade. Essa cartinha é excepcional. A gente volta um pouquinho, tenta achar espaço. Hum, tentei fazer o toque ali pelo meio. Acabou não realizando o toque, mas tá bom, ó. Ele vai tentando contra-ataque, vindo aqui com o Eusébio. O Eusébio é perigosíssimo. Fez o toque ali no Rivaldo. Vai tocar aqui pelo lado? É, eu pensei que ele ia tocar ali pelo lado, por isso que eu já fui marcando, né? Mas ele tentou um cruzamento, hein? Rapaz, será que a gente já caiu com um cara que cruza? Logo no primeiro, primeira e única, né? Primeira e única partida aqui. A gente já cai logo com um carinha que cruza, mano. Aí é brincadeira, hein? Vamos lá com o Eusébio. Trabalha a jogada. Vindo aqui com o nosso mano Salah. Já viu passando o Gullit. Toca aqui pelo meio com o Rodri. Viu passando o Belleran. Já deixou o Ginolá aqui tranquilo. Vai trabalhando a jogada. Vindo aqui com o nosso Eusébio. Conseguiu fazer o giro. Já deu toque. É no Gullit. Deixou no Salah. Quem sabe o Salah agora consegue fazer um lance interessante. Cliquei sem querer no chute. E bateu no zagueiro. Ele vai tentar um contra-ataque. Vindo agora com o Cristiano Ronaldo. Tentou fazer a finta ali no Quimim. Tentou agora novamente. Só que a gente estava ali com o Rodri esperto. E o juiz apita uma falta que eu acho que não existe. Mas tá bom, né? Quem sou eu para reclamar com o juiz? Ó, o cara vai tocando ali. Tentando achar espaço. O Gullitaço da Lima, né? É perigoso, né? O cara meteu um super chute ali. Vai para o gol tranquilamente. Mas ele puxou para a ponta, né? Puxou para a ponta. Já tentou de bicicleta. Ederson na jogada para evitar o lance. Agora com o Ronaldinho. Vai tentar lançar na área. Vou tentar dar espaço aqui. É, a gente está jogando com o cruzador, né? Não tem muito o que ficar dando espaço não, meu parceiro. Tentou o cabeceio e novamente ganhou o escanteio. Cara, não sou eu que estou fazendo isso, Yei. Meu Deus, é o cara que está cabeceando errado aí. E eu que levo a culpa, mano. Pelo amor de Deus. Só falta dar escanteio para ele de novo. Não, não foi, né? Agora a bola está em nossa posse. E bora tentar buscar um gol antes que acabe esse primeiro tempo, né? Vamos mandar correr aqui o Salah. Vamos lá. Já viu correndo aqui. Hum, não vai chegar, velho. Roberto. É o Hernandes, né? Hernandes chegou muito bem ali. Acho que é fim de primeiro tempo, né? Não vai ter tempo. Opa! Quatro minutinhos. É para complicar aqui, hein, meu parceiro. Ele vai em busca aqui do ataque final. É complicado. A gente tem que tentar tirar de todas as formas. Aí é complicado, hein? Sobrou no Ronaldinho. Tentou o cruzamento. Mas o Ederson estava tranquilo. E a gente finaliza esse primeiro tempo, né, Yei? Fim de primeiro papo. Zero a zero. Partida complicada, né? O cara ali está jogando bem. Infelizmente, fazendo os cruzamentos com bastante frequência. Mas está bom, né, rapaziada? Não tem muito o que fugir desse jogo nesse quesito, né? O pessoal aproveita, né, de um bug que tem no jogo. Mas está tranquilo. Vamos tentar buscar a vitória sem precisar disso. O cara vai vindo ali com o Modric, trabalha a jogada. Vindo ali com o Gullit. Rapaz, Cristiano é perigoso. Tentou o chute e marcou o gol naquele... Mano, o pior é que o chute foi fraquinho, cara. Eu pensei que ele ia mandar um super chute ali de um jeito, cara. Porque, ó, olha a minha marcação, como que eu falei aí, ó. Fui tentar dar o bote, passou do lado, mano. E não aconteceu nada. Aí ele foi lá e deu um chutinho fraco. E acabou aceitando ali o Ederson, deixando a partida em um a zero logo no começo do segundo tempo, hein? Será que a gente consegue buscar resultado, ó? Vamos vindo aqui com o Rodri. Trabalha a jogada. Vai vindo aqui com o nosso Ginolá. Já viu passando o Bellingham. Olha o Eusébio. Quem sabe faz um lance. Eusébio já tocou no Roberto Carlos. Já deixou aqui no Bellingham. Que interceptada de lance, hein? O cara vai tentar buscar o gol. Vindo com o Rivaldo. Esse Rivaldo é perigoso. Trabalhou a jogada. Vai tentando vir ali pelas pontas. Conseguiu achar o Eusébio. Meu Deus! E marcou o segundo gol no jogo. Deixando complicadíssimo a partida, hein? Rapaz, aí fica difícil, ó. O cara foi lá. Viu o Eusébio passando tranquilo. Mandou uma trivelinha. E marcou o segundo gol no jogo, né? O Ederson um pouco adiantado. Ele foi lá. Deixou aquele chute. Que a gente já tá ligado, né, rapaziada? E marcou o segundo, mano. Mas vamos lá, velho. Quem sabe a gente consegue, pelo menos, buscar o empate. Porque a vitória, mano, de gameplay, a minha não tá merecendo muito, não, hein? Vamos lá. Olha o Salah. Vai tentando com o Gullit. Tentou o chute. Wandersa na defesa. É com escanteio. Ao 70. Vamos tentar buscar um gol. Vamos ver se ele deixa a gente tocar aqui do lado. Vai trabalhando aqui com o Salah. Salazinho. Tentou fazer o toque pelo meio. É com o Eusébio. Eusébio já tentou fazer o Dible. Não deu muito certo. Vai tentar o chute daqui. Foi desarmado. É falta. Falta pra gente. Vamos ver se a gente consegue realizar essa falta rápida. Vai vindo ali com o Roberto Carlos. E aos 75 a gente faz o gol pra dar esperança, né? Se não foi o gol da esperança, pelo menos foi o gol ali de honra, né? Pra partida não acabar com a gente ficando no zero, né? Mas vamos lá, hein? Quem sabe a gente busca o empate. Ó, Harry Kane. Trabalha jogada. Vindo ali pelo meio com o Rodri. Tocou ali no Eusébio. Vai vindo ali. Ron Rodri novamente. Rivaldo. Vai só cadenciando. Conseguiu dar um chapeuzinho no nosso queridíssimo. Vai tentando achar espaço. Foi desarmado pelo Marques. É agora. É a hora. Vamos lá. Vindo aqui com o nosso Salazinho. Tentou fazer a finta. Foi um pouco desarmado. Mas ainda sobrou nele. Vamos lá. Se a gente puxar a velocidade e faz aquele cortezinho. Já tentou mandar no Eusébio. Já dá aquele dibble. Tentou ali. Meu Deus do céu. Foi desarmado. Vai acabar o jogo. Roberto Carlos. Recupera. Vai tentar pelo Ginolá. Ginolá já deu lance ali. Nossa, mano. Aí é fim de papo, né? O cabeceio do Ginolá não chegou no Eusébio. E aqui é fim de papo. 2x1 para o nosso adversário, hein, rapaziada? Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Foi uma partida complicada. Mas está tudo bem, né? Nem sempre a gente vai vencer. E acabamos perdendo aqui de 2x1. O cara teve até mais finalizações. E é. Fazer o quê, né, rapaziada? Faz parte. Pelo menos tivemos aquele golaço de falta com o Roberto Carlos. Então é isso, mano. Eu fiz esse vídeo aqui só para não passar em branco a chegada desse Salah absurdo. Mesmo não rendendo tanto ali na partida, né? Porque minha gameplay está fraquinha. Tenho que voltar a jogar ali para tentar trazer um desempenho interessante. Só que, mano, eu tenho certeza que ele vai render bastante quando eu der uns up. Deixar a carta daquele jeito. Igual o nosso queridíssimo Ginolá, beleza? Então é isso, mano. Deixa o likezão. É nóis. Tamo junto. Valeu. E fui!